E o dia chegou, meus amigos! Chivas 15 anos! E vocês estão vendo que do lado tem outros players de mesma faixa de preço, né? Gente, hoje é review do Chivas 15, mas nos próximos vídeos nós vamos colocar esses caras no pau pra ver quem merece o teu dinheiro. Vem comigo, roda a vinheta que tá top! Meus amigos, Chivas 15 anos! O cara que surgiu no mercado pra substituir o Chivas Extra Original. Este uísque surgiu em 2018, e antes dele, no lugar do Chivas 15 anos, existia o Chivas Extra Original, que era um uísque que tinha boas doses de sherry na composição. Ele tomou lugar no Chivas Extra Original, que virou Chivas Extra 13 anos, se posicionando abaixo deste cara. E este cara tem como principal diferencial que ele é maturado em barris de conhaque de limousin. Conhaque, então, da região, inclusive, de champanhe na França, tá, gente? Vou dar uma carregadinha aqui nele. Uma característica interessante sobre este uísque também. Um uísque que custa na casa dos 250 reais. Um blend com apenas 40% de ouro alcoólico. Um blend que não é muito bem avaliado no mundo afora, tendo ganhado somente uma medalha de ouro em 2020, mas, no geral, medalhas de prata pra tudo quanto é canto. Um blend que Jim Murray dá uma nota de 89 pontos, é uma nota boa. Já no Whisky Base, é um uísque que tira 80 pontos. Por ser um blend de 15 anos, o uísque base 80 pontos, eu esperava algo na casa dos 79. O uísque base é muito mais rígida do que Jim Murray na Bíblia do uísque. Gente, um uísque que deveras, ele veio pro mercado para poder substituir o Chivas Extra Original. O Chivas Extra Original, que era excepcional, com notas pesadas de sherry e um defumado de tabaco. Era encantador e detalhe. O Chivas Extra que vem na sequência não é melhor do que o Chivas Original, o Extra. E o Chivas Extra, 13 anos, que nós temos no Brasil hoje à venda, ele é mais mansinho, mas ele perdeu aquelas notas de tabaco elegante, aquele sherry mais pesado, de um barril sherry cask oloroso, que é o que você percebia no Chivas Extra Original. E por que eu tô falando tanto do Chivas Extra Original junto do Chivas 15? Porque se ele é o substituto do Chivas Extra Original, por que não fazer um fight entre o cara que nasceu pra estar entre o 12 e o 18 versus o cara que substituiu o ex original que era pra estar entre o 12 e o 18? Vou fazer esse fight pra vocês e eu nunca bebi eles lado a lado e eu também tenho essa curiosidade, tá bom? Pessoal, um uísque que tem corante, um uísque de mercado de massa, um uísque com boas doses de extrafaila e abelor, duas estilarias bacanas na composição dele. É um blend, automaticamente é uma mistura de uísques de grãos junto de uísques de malt. Vocês estão me vendo com uma taça de degustação? Gente, é impossível degustar e avaliar uísque neste copo. Isso aqui é um copo pra você beber uísque com gelo. E numa avaliação é impossível, você perde em torno de 60% da bebida ao utilizar desse copo. Quando você pensa em avaliar o uísque, você faz isso aqui com esse copo, ó. É isso que tu faz com esse copo quando você pensa em avaliar. Avaliar o uísque, tu precisa da ferramenta certa, uma taça de degustação. Jerry, mas eu bebo de qualquer jeito. Cara, o uísque tu comprou, pagou, tu bebe do jeito que tu quiser. Isso tá liberado, tá tudo certo, é teu, tu pode. Só que pra uma avaliação, pra tu extrair o melhor, tu tem que usar o copo correto, tá bom? Vamos pra avaliação sensorial do Chivas 15 anos. Começando com uma cor muito bonita, fruto decorante, que não vai nos dizer absolutamente nada sobre a maturação. Somente diz que ele vai diluir no copo com gelo menos. Automaticamente ele vai se manter mais bonito no teu copo. Acabou, o resto é corante e deu pra bola. Ele tem um amarelo fechado, meio bronze, tá gente? Meio caramelo fechado, basicamente. E ele escorre na taça de forma bem pouco untosa. Ele escorre rápido na taça e ponto final. Não tem muito compromisso também com ser um uísque denso, untoso, que vai te dar uma boa sensação de boca, peso de boca e preenchimento do teu paladar. Vamos pras notas de olfato pra vocês. Chivas 15 anos, um uísque que eu já deveria ter trazido pro canal pra vocês. No olfato, Chivas 15. Vamos lá. Pessoal, no olfato. Vocês perceberam que eu em momento algum coloquei a mão nisso daqui? Isso aqui basicamente são os dados sobre o Chivas e são minhas avaliações quando eu tava com um olfato bom. Quando eu tava recém degustando. Gente, no olfato pra vocês eu acho que nem vou precisar disso daqui, porque pra mim tá muito clara a degustação na memória e também tá muito clara a percepção dele aqui no copo. Pessoal, um uísque que ele é bem doce, com um amadeirado expressivo e principalmente, Thierry, ele lembra conhaque? Sim, de longe ele lembra conhaque. Mas a primeira sensação que tu vai ter é que ele é doce, amadeirado com toffee caramelo. Essa é a primeira sensação, certo? Mas vai lembrar sim conhaque, vai lembrar então destilado de uva maturado em barris de carvalho europeu meio escuro. E ao lembrar conhaque de longe, imediatamente ele vai te trazer umas especiarias que pra mim me remetem a canela e cravo. Além disso, ele também traz um chocolate ao leite. E além do chocolate ao leite, ele me traz notas que me lembram uma geleia escura, frutos negros. E além de frutos negros, mas o principal DNA, tá gente? Ele é um amadeirado com dulçor, com caramelo, com baunilha e com toffee. Ele também tem no olfato claríssimas nuances de malt. E uma coisa que eu gostei nele no olfato. No olfato, você não percebe de forma pesada os uísques de grãos. Muito bem, Chivas! Ele não é pesado o uísque de grãos. Talvez eu acabei sentindo mais esses uísques de grãos. Além desse fato, gente, um uísque... Vamos pegar aqui algumas notações. Ó, um fato interessante. Ele lembra também no olfato notas de uma maçã assada ou de uma pera assada com mel. Assar com mel fica legalzinho, é gostoso de comer. Se colocar um queijinho por cima fica melhor ainda. Então ele vai lembrar essas maçãs e pera assada com mel. E além desse fato, ele também lembra um pouquinho da avelã. Exatamente, um avelã no olfato. Um uísque elegante, mas no olfato, já no start do processo, ele é um pouquinho agressivo por ser um 15 anos. Mas no geral, ele tá dentro daquilo que deve ser e não tem nenhum mistério. Não tem assim... Eu percebi um pouquinho da agressividade, porque talvez com o paladar muito limpo, ele tenha dado uma pegada meio complicada no meu paladar. Mas eu acho que no geral, o pessoal vai chamar de um uísque brando. E em reviews internacionais, o pessoal também acha um produto brando. Notas de paladar pra vocês. Chivas 15 anos. Com o brinde dos escoceses. Slantjava. No paladar, você começa a sentir os uísques de grãos. O que você não pega fortemente com o olfato do paladar ficar claro. Além disso, no paladar, percebam que eu tô ainda trabalhando ele na boca. Ele é um pouco picante, ele é um pouco rebelde, mas pode ser que eu esteja sentindo assim, porque eu tô com o paladar perfeitamente limpo. Nesse exato momento, eu tô fazendo esse review. Com o paladar que eu teria limpo para fazer uma avaliação documentada. Então, por isso que eu tô sentindo ele um pouco pesado. Outro fato. No paladar, ele tem pouca densidade. Quer dizer, ele tem uma textura, ele tem uma densidade meio aquosa, porém não tão aquosa assim. Segue com uma boa relação um pouco nasal. Então, ele tem aquele chocolate, ele tem aquelas especiarias, tem as frutas pretas, tem um pouquinho de frutas secas, tem ali o cravo com a canela, tem então as notas de avelã, tem no paladar um pouquinho mais um sutil defumado, muito sutil, que vai me remeter um pouquinho a couro. E além disso, no paladar eu também consigo sentir uma geleia junto daquela avelãzinha bacaninha e tal. No paladar, toffee muito doce, também tal qual no olfato. No paladar, você sente as características do barril de conhaque, porém menos pesadas do que você sente no olfato. No olfato, o conhaque é claro. No paladar, você tem mais uma percepção aí de um produto amadeirado, com algumas notas de fruta seca, fruta preta, que junto de um mel, junto dessa madeira, junto desse chocolate, vai te remeter um pouquinho ao conhaque, mas é no olfato que realmente lembra aquele destilado de uva. No paladar, você tem mais um destrinchar das notas, que no olfato, onde você tem uma fusão, que te dá a sensação do conhaque efetivamente. Vamos para a finalização e depois vamos ver se é um uísque que vale a compra, a categoria vale a compra, sim ou não, para vocês. Novamente, Zlancheva! Vamos lá, me coliu. Pouco rebelde, picante amadeirado, muito doce. Além disso, fruta preta, especiaria e uma finalização curta. Não é nem média, é curta. Fico na finalização como retrogosto, mas isso não é um retrogosto, é uma retroexperiência. Com a língua meio amortecida, seja pelo picante, mas se fosse alcoólico, eu estaria exalando o álcool. Então, como está concentrado no meu paladar, na minha boca, essa picância, essa língua, que está amortecida, automaticamente é uma sensação de um uísque picante. Pessoal, e na categoria vale a compra? É comprável? Uma boa compra? Imperdível? Qual selo da categoria ele leva? Gente, levando em consideração que é um uísque de R$250,00, onde nós já encontramos single malts nessa mesma faixa de preço. Na verdade, um singleton 12 anos, que é um single malte, custa R$160,00. Quer dizer, isso é R$90,00 mais barato que ele. Pensando no mundo das possibilidades, não é comprável. Então, ele é assim, por tua conta e risco, certo? Pensando no que ele entrega, eu acho que R$250,00 é caro por aquilo que ele entrega. Automaticamente, eu vou te dizer o seguinte, ele entra na categoria comprável. Não boa compra, não excepcional. Então, aqui nos selinhos, que eu não lembro de cabeça todos ainda, que ainda não está na ponta da língua, mas nos selinhos aí, é o penúltimo que vocês estão vendo. Se curtiu conhecer Chivas 15 anos, aguarde os fatos. Se inscreva nesse canal e lembre primariamente, na descrição do vídeo e no primeiro comentário, está cheio de grupo de promoção para vocês fazerem compras em loja 100% confiável, pagando barato e comprando no lugar seguro. Vale a pena conferir. Toda vez que eu solto vídeo no canal, tem promoção no primeiro comentário na descrição do vídeo. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Fui.